A indústria aeroespacial brasileira é a integração das indústrias aeronáutica, espacial e de defesa. Ela desenvolve aviões comerciais e militares de pequeno e médio porte, foguetes de lançamento de satélites e de sondagem, e sistemas de defesa e controle de tráfego aéreo. Além disso, cuida de reparos e da manutenção em aviões e motores aeronáuticos. O Parque Aeronáutico Brasileiro é o maior da América Latina. No entanto, a população em geral conhece pouco sobre o tema. Espacial, não. Isso daí eu não tenho conhecimento mesmo. Eu não tenho muita informação sobre isso, mas eu acho que deve ter. Eu acredito que tenha, mas não tenho conhecimento. Eu não tenho ideia, assim, eu nunca fui atrás, eu não sei da existência disso. Eu acho que tem, não tenho certeza, mas eu acredito que tem. Eu li alguma coisa a respeito, até gosto muito do assunto, mas acredito que tem, mas não tenho certeza. A única coisa que eu ouvi falar era... Um professor de física mencionou uma vez, mas que não deu certo, e depois acho que nunca foi retomado. Eu sei que o Brasil tem um Instituto de Pesquisa Aeroespacial em Alcântara, mas eu não sei o nome. O Brasil tem pesquisa no setor aeroespacial através da empresa Embraer e do Centro Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos. Sei que tem pesquisa meteorológica, pesquisa na área de meio ambiente. Eu sei que há alguns anos teve um convênio com a China e a gente lançou um satélite. É feita pesquisa na área de foguetes para satélites, no CTA, e na Embraer para aviões civis e militares. Eu acho interessante que um país tenha tal tecnologia porque isso vai influenciar depois, até economicamente, para não ter que importar tecnologia de outros lugares. A gente vai ter um desenvolvimento intelectual dos brasileiros, não uma tecnologia importada, não um pensamento importado. Então a gente vai acabar criando a nossa tecnologia, acredito que seja bem importante. Ele puxa o desenvolvimento, acho que pesquisa direta e indiretamente. Direta porque nos temas que eles abrangem e indiretamente porque respingue em outras áreas de desenvolvimento. Para descentralizar a informação proveniente desse tipo de coisa que atualmente só vem dos Estados Unidos. A pesquisa aeroespacial, ela vem trazer também o mapeamento da condição da Terra, né? Isso, eu acho que é importantíssimo. Não sei se vai ter recursos o suficiente para desenvolver essa área, por exemplo. É um setor que já rende milhões e milhões para o Brasil, todo ano, em exportação de aviões. A Embraer é a quarta exportadora mundial de jatos, de civis. E graças ao investimento no setor aeroespacial. O Pesquisa em Pauta apresenta uma entrevista com Mariana Deves, pesquisadora de pós-doutorado na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da URGS. Mariana foi vencedora do prêmio Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, com seu trabalho sobre práticas do setor espacial brasileiro. Confira agora. Como é que se deu a sua trajetória acadêmica? Sim, bom, eu fiz a minha graduação, o mestrado e o doutorado na administração, aqui na URGS, em Porto Alegre. E desde a graduação eu já me interessei por pesquisa, em trabalhar com pesquisa, fiz iniciação científica. E já comecei a trabalhar na área de ciência e tecnologia e interação universidade e empresa. Então, com isso eu decidi fazer o mestrado já nessa área de ciência e tecnologia. E fui me interessando e aprendendo nessa área de empresas e inovação tecnológica. E aí eu decidi também fazer o doutorado nessa área. E da onde surgiu o interesse para estudar sobre o tema espacial? É uma área estratégica na economia do Brasil, é uma área muito importante. Sem tecnologia espacial a gente não tem telecomunicações. A gente precisa dela para a previsão do tempo, para a vigilância de fronteiras, para questões estratégicas nacionais é uma tecnologia imprescindível. E o Brasil está começando. O Brasil é um dos poucos países do mundo que detém algum tipo de tecnologia espacial. São poucos os países do mundo que atuam nessa área. E o Brasil tem interesse em ampliar a sua participação e qualificar a sua indústria para atender a essas necessidades do país. Então, esse tema me interessou pelo desafio que é para as empresas, em termos de gestão da tecnologia para a indústria. E também por ser um setor que interage muito com o setor público, com o poder público. É um mercado espacial, é um setor restrito, é um mercado que depende de investimento público. Isso nos fornece algumas particularidades para estudar a inovação e como se dá essa gestão da tecnologia no âmbito privado. Então, é um setor com intensa interação, com intensa troca com o setor público. E isso traz certos desafios para a pesquisa também. Agora, eu gostaria de pedir para traçar um breve histórico do setor espacial brasileiro. O setor espacial, indústria de satélites e aeroespacial em geral no Brasil, começou no governo militar, durante os anos 70, um pouquinho antes, com a criação do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com todo aquele polo que existe hoje em São José dos Campos, começou na época do governo militar. Então, o Brasil tem algumas parcerias com outros países para pesquisa e desenvolvimento de satélites, entre eles a China, a Índia, os Estados Unidos. E o Brasil, com essas parcerias, se qualifica, tem a oportunidade de ingressar no mercado de satélites. Então, o meu estudo é no sentido de o que as empresas, como é que elas gerem esse processo, o que elas fazem para adquirir tecnologia, onde é que elas buscam recursos, tanto financeiros como humanos, para incentivar isso, para produzir, para ter esse desenvolvimento e essa participação no mercado. Então, a minha pesquisa é nesse sentido, na gestão, principalmente, da inovação e o que é necessário para ela acontecer. Sobre esse histórico brasileiro, ele foi crescendo, como é que a gente poderia ver, hoje em dia, o setor espacial brasileiro? Bom, já teve uma época que o Brasil produziu mais no setor de satélites. Hoje em dia, existem alguns problemas de captação de recursos, mas eu acredito que o país está se fortalecendo no seu programa espacial, com o fortalecimento das parcerias com outros países, porque, veja, o Brasil precisa dominar certas tecnologias críticas. Então, com isso, existem retaliações, existem restrições comerciais. Então, se o Brasil não desenvolver internamente essas tecnologias, ele não tem como ter o seu satélite. Então, todo o programa de governo, todo o esforço hoje é no sentido de adquirir, de formar essas competências aqui dentro do país. Então, eu vejo que é um momento de reflexão, de retomada, de planejamento, porque sem essas tecnologias, o Brasil não conseguirá evoluir no setor espacial. É necessário muito investimento, sem dúvida, investimento em dinheiro e pessoas, formação de pessoas qualificadas. Então, acho que é isso. Está num momento de ampliação de investimentos. O seu trabalho, você analisou instituições e empresas ligadas ao setor espacial e além de documentos oficiais do governo. O que você obteve dessas análises? Eu tive acesso a alguns contratos de desenvolvimento de sistemas, de subsistemas de satélites, firmados entre o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e empresas, empresas brasileiras. Esses contratos, hoje, são regidos pelo regime da lei de licitações, um regime de compras público. Então, esses contratos, muitas vezes, eles não levam em consideração o risco que é inerente ao desenvolvimento de tecnologia. Quando a gente fala em inovação, em tecnologia, inerente a esse contexto está o risco para a empresa. É um contrato de risco, mas que o regime jurídico não contempla. Então, esses contratos, muitas vezes, ingestam o processo que não tem como prever. Lá na frente, a empresa, talvez, não saiba ainda quantas pessoas vão ser alocadas naquele projeto. Nem tem uma vaga ideia de quantos milhões de reais ela vai precisar. Então, esses contratos são meio, a meu ver, como que eu pude levantar, são um pouco inflexíveis no quesito de fomentar a inovação. Hoje, eles não dão muito espaço, não contemplam essa questão do risco para as empresas. E isso, de alguma forma, nos documentos, algumas entrevistas que eu fiz, eu vi que tem a intenção de melhorar, de mudar. Há uma certa proatividade em melhorar isso, em ter um regime mais voltado à inovação, um regime legal. Como que poderia melhorar, então, na tua opinião? Bom, está se discutindo um código de ciência, tecnologia e inovação. Está sendo discutido hoje em nível de congresso, em nível nacional está sendo discutido. O que seria, entre outras coisas, para flexibilizar, para ter um regime específico jurídico voltado à inovação, voltado a compras governamentais aliado ao quesito de inovação. Então, o governo, nesse setor, tem um papel crítico. Ele é o cliente, ele é o comprador de um satélite, no nosso caso. Então, a empresa, para conseguir se manter, ela tem que ter essa possibilidade de desenvolver, de fornecer para o governo. Então, essas discussões desse novo código legal, seria nesse sentido. Bom, isso poderia ser tomado como um fator inibidor da inovação espacial, né? Quais seriam os promotores ou outros inibidores que tu teria verificado na tua pesquisa? Como aspectos promotores, eu acredito que a parceria entre a indústria e centro de pesquisa e universidades é, sem dúvida, um importante fator para promover a inovação. É muito importante essa parceria. As tecnologias são de tal complexidade que a empresa não consegue desenvolver sozinha. Ela atua sempre em parceria com outras instituições. Sejam de pesquisa, de desenvolvimento, aplicados ao seu objeto, que é o subsistema do satélite. Outro sistema, desculpa, outro fator promotor seria a lei de inovação, que foi promulgada em 2004, que aos poucos vem sendo incorporado. Esse resultado que eu encontrei, ele tem dois lados. Por um lado, é promotor, ele é bom para a inovação, porque tem uma lei que prevê essas parcerias, empresa, universidade ou centro de pesquisa. Mas, por outro lado, outras esferas da gestão pública, como a questão tributária, a questão legal de compras, como eu citei antes, ainda não se adequaram totalmente a essa lei de inovação. A lei de inovação existe, mas ela não se reflete em todas as esferas de controle e de gestão pública. Então, ela ainda é uma curva de aprendizado, acredito, que aos poucos, esses fatores vão sendo equacionados. Agora, a gente está falando um pouco sobre legislação. Você poderia entrar um pouquinho mais nesse assunto, explicar como é a organização do setor espacial? No Brasil, nós temos a Agência Espacial Brasileira, a EB, que é o órgão do governo que promove e executa o programa espacial. Esse programa vai ter reflexos em iniciativas educacionais, a criação de cursos superiores, incentivo de bolsas para a formação de profissionais na área espacial. E também vai originar linhas de crédito, linhas de fomento, tanto para pesquisa quanto para desenvolvimento na indústria. Então, é um programa que contempla várias esferas. Que outras percepções importantes você conseguiu ter com o seu trabalho sobre o setor espacial? E tem como comparar o setor brasileiro com o de outros países? Eu acho que sim. Como eu falei, são poucos os países que detêm tecnologia espacial. Apesar de o Brasil ser um país mais seguidor nessa área, ele tem condições de dialogar com outros países, de estabelecer parcerias produtivas e benéficas. Então, eu acredito que isso aí só vai se ampliar. Tem cada vez mais cursos voltados à formação de engenheiros espaciais. Cada ano abrem novos cursos. Enfim, e a percepção das empresas eu acho que está melhorando também. Elas cada vez mais buscam parcerias, buscam novos clientes, buscam se diversificar, eu digo diversificar as suas linhas de atuação. Porque quando se gera uma tecnologia espacial, ela vai ter aplicação em um satélite, mas ela pode ter aplicação em outras áreas. em outras áreas industriais, como o petróleo e gás, a área da saúde, que também requer muita tecnologia. Então, eu acredito que cada vez mais a indústria está tomando consciência da importância desse setor e vai investindo mais também em inovação. O seu trabalho, você mapeou subvenção econômica, programas e políticas, recursos financeiros, mão de obra, que você já falou um pouquinho. Quais as conclusões que você chegou com esse mapeamento? A principal conclusão é que a indústria tem que ser mais ousada na questão de desenvolver inovação, de assumir riscos, mas também o governo tem que fazer a sua parte em fomentar o setor, porque exige investimento. O investimento não é pequeno, mas é um mercado estratégico, é um setor estratégico e está relacionado a todas as atividades industriais do país. Não só industriais, mas econômicas, o setor estratégico mesmo. Então, eu acredito que a principal conclusão seja essa, que o setor é multifacetado e tem que trabalhar junto. A indústria, o governo e a universidade tem que trabalhar de forma integrada para alcançar o objetivo comum, que é desenvolver o setor. Sobre esse desenvolvimento, quais são as projeções, então, para o setor? Crescimento? O que você poderia comentar sobre isso? Eu acho que crescimento, sim, e entrada em nichos de mercado, porque o setor espacial tem nichos. Tem os grandes satélites para telecomunicações, mapeamento de imagens, e tem os satélites menores, que é para fazer experimentos em menor escala, em escala científica. Micro e nanosatélites já estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil. E está crescendo também, tem iniciativas do governo gaúcho para a criação do polo espacial aqui no Rio Grande do Sul, já com algumas ações concretas. Então, eu acredito que é a tendência de crescimento no Brasil, no setor. E como é que a URGS está inserida nesse crescimento? Bom, a URGS tem diversas linhas de pesquisa que podem contribuir, que já contribuem para o setor e que podem vir a contribuir. Principalmente engenharia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, a física, a computação. São diversas as áreas, além da questão econômica, de mapeamento, mercados, estratégias. Então, esse processo está sendo liderado pela Agência Gaúcha de Desenvolvimento, a GDI, e está procurando integrar algumas universidades, as empresas que existem aqui no Estado, e o próprio INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem uma sede no Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho também de integração dos três setores para aumentar esse setor espacial, que é muito importante. Agora, falando mais especificamente sobre o prêmio que você ganhou, o prêmio Marechal do Ar, Casimiro, Montenegro, Filho. Como é que foi ganhar esse prêmio? Que tipo de reconhecimento ele te trouxe e trouxe para a tua pesquisa? Bom, foi um excelente reconhecimento à pesquisa acadêmica. É um reconhecimento público, porque é um prêmio concedido pelo governo federal, pela presidência da República. E eu acho que só vem a estimular que outras pessoas, colegas meus, novos alunos e também pesquisadores que já atuam, a se interessar por essa área. Eu acho que é um reconhecimento muito importante, tanto para a escola de administração e o programa de pós-graduação e administração, onde eu concluí o doutorado, quanto para outros programas também, que podem se engajar e já estão se engajando, com certeza. E agora pretende continuar com essa pesquisa, avançar para alguma outra área? Atualmente, eu estou num projeto de pós-doutorado de mapeamento de competências tecnológicas aqui na URGS, na CDTEC, que é onde eu estou desenvolvendo esse projeto. E, sem dúvida, a questão espacial não vai ficar de fora, porque é uma tecnologia que a URGS pode contribuir, já contribui, e está dentro do nosso escopo de trabalho também. Música 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 Música